Olá, boa tarde, meu nome é Sônia, Sônia Lopes, formada em letras e ainda trabalho com música, cantora e também com artes plásticas. Hoje instalei para mostrar-nos o meu trabalho e para a gente falar um pouquinho sobre arte. O tempo ali me empanha esse vento ali que já tem muitos anos, mas que ainda está botando fora. O modo de posen também usamos para fazer algum trabalho, algum quadro. Para o meu trabalho também tem que ter a ver com a reciclagem. Portanto, nunca está folha nada, tudo é reciclado, tudo não pode se transformar. Eu acho que é uma parte de uma coisa diversa, de uma casa. Eu acho que não é uma coisa de um filme. Quem é artista, é artista. É que sou uma mulher boa artista na música, boa a sua artista na música, não, mas tem muita gente que as outras ladas também pode acabar com a baixa, outras variantes. Então na casa também, um pai na casa, um pai músico, um pai artesã e pintora. Essa casinha ali é Miki e Pinta, que fazem tudo aquele trabalho de arte, mas a casa estava assim e foi feita. Antes que depois. A casa estava assim e foi essa casinha ali, mano preta, um trabalho com ela. Esse imã também pode ser usado como quadro na parede, pode fazer coleção, blocos, cadernos e quinta pinta. Os barquinhos ali também são em parceria com o mano preto. Você pode ver a linha e a etiqueta é personalizado. Fazer tudo à mão. Dá trabalho também com bolsas. As bolinhas líticas, quem põe a filha de cinco anos, ele faz com a bolinha. Então na casa, você tenta fumar assim, o que não tiga. Toda a gente pega essa arte para começar a trabalhar. Porque a arte é muito boa, é terapeuta. E a pessoa também pode venha passada tarde comigo. Pode pintar o que é que se crê, pode pintar um vasinho, pode pintar um quadro, ou não pode fazer brincos, tem brinquedos, tem brinquedos. Tudo pintado à mão e cortado também, a mão de uma mulher. Eu gostaria de compartilhar com as mulheres os meus conhecimentos. Então eu gostaria de encontrar com as mulheres, com os grupos de mulheres, porque eu não podia discutir sobre ajudas, de ouvir seus dons e de modo que eles podem trabalhar de forma de ter algum tipo de rendimento, de satisfação pessoal. A gente descobre que a missa aproveita tudo. Os meus talentos aproveitam. Ainda tem mais. Eu gostaria de agradecer a nós também um feliz ano novo também. Apesar de trazer coisas melhores e ficar trazendo, não tem que ter espelho, tudo o que usa-se dentro de nós. Apesar de trazer as emissoras do meu alcance, o transforma-se dentro de vocês, quero ir fazer coisas ruins何ais, Corre them o sombra, Apesar de receber vocês osớm de um 2010 ethernet, que eles PI was precisuki do meu alcance. Legenda Adriana Zanotto